Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Rafael MoneyCraft! Mas antes de começar, eu tenho um desafio pra vocês! Eu duvido você comentar a palavra secreta desse vídeo aqui em menos de 5 segundos! E a palavra secreta é... Monstro! Você tem 5 segundos a partir de agora pra comentar! 5, 4, 3, 2, 1... Acabou o tempo! Quem conseguiu, eu vou deixar um coração! O que é isso? O que tá acontecendo aqui? Policiais? O que vocês estão fazendo aqui dentro da minha cela? O que tá acontecendo aqui? Não é possível que nenhum homem-aranha pode dormir mais em paz? O que tá acontecendo? O que? Vocês vieram trazer meu café da manhã? Olha só! Biscoitos com um copo de leite! Ai, que maravilha! Muito obrigado, policiais! Mas... Peraí! Por que que vocês ficaram me acordando com beijos desse jeito? Eu tava deitado aí... O que que foi? O que? Peraí, peraí! Para de puxar minha camisa! Peraí, o que que tá acontecendo? Ai, caramba! Ela tá puxando minha camisa! E aí, o que que vocês estão fazendo? Suas malucas... Ai, caramba! Olha! Elas tiraram minha camisa! Por que que vocês fizeram isso, suas malucas? Por que que vocês tiraram minha camisa? O que? Porque hoje é o dia de lavar as roupas... E vocês vieram pegar minha fantasia do Homem-Aranha... Não, 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 não... Ninguém vai tirar aqui meu uniforme de Homem-Aranha... Eu não quero saber... E olha... Podem tratar de devolver minha camisa... Podem tratar de ir embora aqui da minha cela... Que eu quero ficar sozinho para tomar meu café da manhã... O que? Eu não tenho escolha... Vocês vão levar para lá... Não, não, não... Devolve minha... O que? Eu fiquei muito bonito assim... Sem camisa muscular... Dá pra... Não, não... 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 Sai, suas doidas! Sai pra lá! Olha... Vocês sabem que eu namoro, né? Eu namoro com a menina aranha... E se ela ficar sabendo... Vocês estão encrencadas, viu? Olha... Então trata de ir embora agora... Vou embora... Vou embora aqui da minha cela... Que eu preciso ficar sozinho... Então, ó... Muito bem... Vamos embora agora... Vai pra lá... Vai pra lá... Isso... Vai pra lá... Vai pra lá... O que? Você quer ficar aqui comigo? Não, não, não... Trata de ir embora agora... Você não tem que ir lavar lá... Ah... As roupas... Isso, isso... Muito bem... Muito bem... E... Você também... Você também... Sai aqui da minha cela... Que tá na hora de eu tomar... O meu... Cafézinho da manhã... Então... Hum... É... Vocês duas fiquem aí fora... Que eu não quero ficar com vocês aqui dentro não... Tchau pra vocês... Ai, ai... Onde é que já se viu? Não se pode nem mais dormir em paz... Aqui nessa cela... Nessa prisão maluca... Ai, ai... Viu? Bom... Pelo menos elas trouxeram aqui... Um café da manhã pra me tomar... E... Eu já estou com fome mesmo... Então... Eu vou ter que tomar, né? Ai, ai... Deixa eu ver aqui se tá com sujo... Hum... 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 Caramba... Nossa... Já acabou... Ai, caramba... Já acabou... Ah... Policiais... Olha... Já acabou o café que vocês ofereceram pra mim... Vocês podem trazer mais... Hum... O que não? É apenas um prato e um copo de leite pra cada prisioneiro? Ai, tá bom... Viu? Tá bom... Fazer o que? Tá... Então tá bom... Tchau, viu? Ai, ai... Caramba... Nossa... Eu não vejo a hora de sair dessa prisão, pessoal... Olha só... Lá fora dá pra ver toda a cidade e... Dá pra ver até o M do McDonald's... Olha, fica bem aqui próximo dessa prisão maluca... Olha, ali... Ah... E essa aqui é a minha casa... Quanto tempo que eu não vou pra casa... Ai, ai... E ali... Ai, ai... Caramba... Ali é a casa na árvore... Ai, eu tenho que pensar num jeito... Tem que pensar num jeito de escapar daqui... Hum... Ai, ai... Olha, já sim... Eu lembro que um dos meus amigos falou... Eu acho que foi o Batman... Ele disse que aqui... Olha, aqui... Essas paredes que ficavam perto da mesa... São paredes que são mais fracas... E menos resistentes... Dá pra mim fugir por aqui se eu quiser... Ah, mas as polícias não podem ver, né? Aqui... Eu tenho que esperar elas trazerem minha blusa... Porque elas pegaram minha blusa... E não querem devolver de jeito nenhum... Disseram que ia levar pra lavar... Não, e ai... Tá, inclusive... Eu vou até utilizar aqui um vaso, né? Aqui... Ai, ai... Nossa... Esses biscoitos não me desceram muito bem, não... Me deu até um pouco de dor de barriga... Ai, ai... Caramba... Nossa... Eu acho que esses biscoitos... Estavam... Eram estragados... Me deu muita dor de barriga... Ai, ai... Caramba, viu? Nossa... Deixa eu sair daqui... E... Ei, policiais... Vocês já trouxeram minha blusa? Hum... Sim... Já tá pronta? Então me dá ela aí... Vai, me dá ela aí... Isso... Pode passar aqui pelas grades... Isso... Muito bem, muito bem... Ai, ai... Caramba, ainda bem que vocês me entregaram logo... Obrigado, viu, policiais... Ufa... Tá bom, pessoal... Olha só... Parece que eu já tô com meu uniforme completo novamente... Ah... É... Então... Eu acho que... Já dá pra mim tentar fugir por aqui, né? Ai, ai... Tá... Eu preciso ver qual é... Hum... Quais são os blocos que o Batman falou que dá pra fugir... Tá... Ele falou que são os que ficam mais perto da mesa... Então... Eu acho que é... Esse... E esse... Tá... Eu vou tentar, pessoal... Eu vou tentar... Ai, vai... Ai... Puxa... Puxa... Filhos... A minha força do Homem-Aranha... Ai, ai... Pô... Nossa... Consegui... Muito bem... Muito bem... Tá... Agora o próximo... Ai... Ai... Vai... Força... Força... Ai... O quê? Peraí, tem alguém me chamando... São os policiais... Ai... Oi... Oi... Policiais... O que que foi? O quê? O que que eu tô fazendo? Nada... Nada... Eu... Não tô fazendo... Nada, não... É... Por quê? Por que que vocês estão perguntando isso? Ah... Por que vocês escutaram algum barulho de parede quebrando? E acho que foi aqui... Não, não, não... Não... Foi aqui não... Foi aqui não... Eu também escutei... Foi na cela ao lado aqui... Acho que foi na cela ao lado aqui... Do... Do... Do Luquinhas... Do prisioneiro Luquinhas... Tá aqui do lado... É... Pode ir lá... Fala com ele lá... É... Não foi nessa cela aqui não... Isso... Vamos pra lá... Viu... Vamos pra lá... Olha... Eu não vou precisar de ser rápido... Elas estão tentando investigar... Ah... As células das prisões... Elas estão achando que foi aqui... Tá... Uma super força de homem... Não ia pra quebrar... E... Bom... Consegui... Consegui... E o portão tá aberto... Olha isso... Parece que... Que tem até uma escadaria... Que que dá pra fugir... Olha... E o portão tá aberto... Muito bem... Muito bem... Ai... Caramba... Nossa... Mas... Será que não tem nenhum guarda lá em cima? Porque se tiver algum guarda lá em cima... Ele vai acabar... Me vendo fugindo... Tá... Deixa eu escalar aqui então... Essa escada... Pra verificar se não tem nenhum guarda lá em cima... Não é... Senão ele vai me ver fugindo da prisão... Deixa eu ver... Ai... Tem uma aqui... Fecha... 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 Ai... Ele me viu... Ele me viu... Eu preciso ser rápido... Ai... Eu preciso fugir rápido... Ai... Não acredito... Não acredito que ele me viu... Tá... Pelo menos essa porta tá aberta... Vai... Vai... Fecha a porta e foge... Foge... Olha... Essa aqui é a minha casa... Ai... Tá... Pelo menos eu vou pra minha casa... Eu vou correndo pra minha casa... Lá eu vou estar seguro... Ai... Não acredito... Não acredito... Casa do Homem-Aranha... Ai... Caramba... Vai... 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 Pelo menos aqui eu vou estar seguro... Ufa... Ai... Ai... Nossa... Não acredito que eu consegui finalmente fugir dessa prisão maluca... Nossa... E finalmente voltei pra minha casa... Olha só... Tem refrigir... Tem tudo aqui em casa... Que maravilha... Ai... Ai... Viu... Nossa... Olha... Agora... Nunca mais eu vou voltar pra essa prisão maluca... Nunca mais vou deixar esses policiais me pegarem... Ai... E volto para o meu quarto... Para a minha cama... Que são super confortáveis... E... Agora eu finalmente posso ir no McDonald's... Olha só... Chega de comida da prisão... Ai... Ai... Me deu até dor de barriga... Agora eu posso voltar e ir pro McDonald's... Inclusive vai ser o meu primeiro passeio... Depois que eu fugi da prisão... É isso mesmo... É isso mesmo... Ai... Aquelas policiais malucas de biquíni... Nunca mais vão me ver na vida... Ha... E agora... Eu acho que já deve estar quase na hora do almoço... Ai... Eu acho que já deve estar quase perto da hora do almoço... Então... Eu vou lá no McDonald's... Pra almoçar... E comer um hambúrguer super delicioso... Né... Ha... Ai... Eu tenho até que avisar pra menina aranha... Que eu já voltei... Então... Depois eu vou lá na casa dela... Pra poder avisar pra... Ela, né... Que eu já tô de volta... Mas antes... Vou passar aqui no McDonald's... Pra comer um nojinho... É... Eu já tô de volta do almoço... Eu já tô de volta... Eu já tô de volta... Eu já tô de volta...